Bom galera, antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir pra vocês uma ajuda Que a gente tá tentando fazer uma vaquinha pra gente ir lá pra Argentina Assistir o jogo Palmeiras e Boca Então se você puder ajudar com um real, dois reais, quanto puder E quem ajudar mais vai ganhar uns prêmios, né? Vai tá tudo escrito lá no site direitinho Então depende muito do valor que você doar Se você doar 50, você tem seu nome nos créditos do vídeo Tá lá tudo explicadinho, vai entrar no link aqui embaixo que eu vou colocar aqui embaixo Bom, então agora fica aí com o vídeo Palmeiras e Santos 2x1 E é isso aí, quem não se inscreveu, se inscreve no canal Conto com a ajuda de vocês É nóis rapaziada, falou! Bom, essa é uma manifestação que tem dois propósitos O primeiro é criticar esse bloqueio Que é absolutamente ilegal E que não permite que os torcedores circulem pela rua Que façam sua festa, que se concentrem para o jogo E o segundo é uma denúncia da Rede Globo Que comanda o futebol no Brasil hoje E que a gente acha que ela deve perder um pouco desse poder Até para o futebol ter mais democracia E isso vale para os meios de comunicação em geral A Rede Globo é um mal para o país Que precisa ser criticado e combatido Aí o bloqueio sendo feito aqui, ó Tudo bem? Tudo bem? Aí o bloqueio sendo feito para variar, né Para variar o bloqueio sendo feito E a gente mostrou o avante aqui E já adentrou aqui Um espaço que é proibido de circular Olha a filha para a troca de ingresso, rapaziada Dá uma volta aqui A filha de ingresso muito grande A filha de ingressomak A filha de ingresso é o controle que A filha de ingresso é o controle que Aí o pessoal superior norte, estamos aqui no superior norte, vamos acompanhar o jogo daqui, hein galera. Estamos bem em cima da mancha aqui. Porquê? 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 Morco, 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 mor Vitor Luís, Vitor Luís, Vitor Luís, Vitor Luís. Cupa Cunha Rocco, verificando o pichicu caixou louco. Cupa Cunha Rocco, verificando o pichicu caixou louco. Cunha, 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 Cunha. Se un carinho do torcesto. É Lucas-Liva, é Lucas-Liva, é Lucas-Liva. Vitor Luís, Vitor Luís, Vitor Luís, Vitor Luís. Forra! 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 Tudo o guerreiro! Tudo o guerreiro! Rogê! 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 O Palmeiras foi sujo, jovem verde e florente, e o trabalho é que a luta o aguarda, sabe o que vem pela frente, e a dureza do pé é o seu nada, e o Palmeiras foi toda partida, e o seu planta leonardo é padrão, sabe sempre levar e vencer de voltar, e o invasco é campeão. Defesa de ninguém faça, de atacante de raça, torcida que canta e filha, o nosso homem verde e ver, quem sabe ser brasileiro, você canta a sua vida, Palmeiras, 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 Palmeiras. Palmeiras, 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 Palmeiras... Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras... Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras... Viva, puta puta! Olê, porco! Olê, porco! Olê, porco! Olê, porco! Olê, porco! Olê, porco! Gade e peixe, é dentro do aquário! Santos do caralho! Lugar de peixe, é dentro do aquário! Olê, porco! Olê, porco! Olê, porco! Nossa senhora! Olê, porco! Aí, rapaziada, deu uma volta no estádio todo. Viemos aqui na próxima, onde o Palmeiras vai atacar. A gente estava lá do outro lado. A gente estava lá daquele lado. A gente deu a volta e vamos assistir aqui bem perto do gol onde o Palmeiras vai atacar agora. Olê! 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 O caralho joga o bruto, o caralho, o seleção, o caralho! Nunca critiquei, nunca critiquei. Mentira, critiquei pra caralho! Sul, caralho! Lugar de peixe é dentro do aquário! Santos, sul, caralho! Lugar de peixe é dentro do aquário! O caralho joga o bruto, o caralho! Aplausos! O juiz vai tomar no cu! Vamo Bruno caralho! Bem... Caralho! Tchau, tchau